Hoje, dia 19 de abril, é o Dia dos Povos Indígenas. Essa data tem como objetivo celebrar a diversidade cultural indígena, contribuir para a preservação da cultura e da história e trazer reflexões sobre a luta contra o preconceito e a manutenção dos direitos dos povos originários. O Dia dos Povos Indígenas foi criado no ano de 1943 e foi intitulado por Dia do Índio. A mudança nesse nome ocorreu através de uma lei que foi sancionada no ano de 2022. O termo Dia do Índio era considerado problemático por ser genérico e preconceituoso, além de não considerar a diversidade das etnias desses povos. Há anos, defensores das causas indígenas já argumentavam que a data que marca a sua luta pela sobrevivência desde a colonização do Brasil até os genocídios modernos deveria ser chamada de Dia dos Povos Indígenas e nesse ano de 2023, pela primeira vez, a data será comemorada por esse título. Atenção dos Povos Indígenas e no fãs o Penso.